Bom dia a todos, inicialmente eu queria agradecer a 2iM pelo convite, a figura do doutor César, a dizer, César, que a mesma inspiração que você teve, eu me lembro em 2010, quando você citou 2010, eu estava assistindo a sua apresentação em um evento de gestores clínicos e muito preocupado de recentemente assumir a direção da Santa Casa, do Hospital Santo Isabel da Santa Casa da Bahia, que é uma instituição muito tradicional no nosso estado. O Hospital Santo Isabel, para que vocês, colegas, entendam, é o segundo hospital do nosso país. A Santa Casa da Bahia é antecessora apenas à Santa Casa de Santos. Quando Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, o Hospital Santo Isabel começa, não na localização que você conheceu, mas no centro histórico da cidade de Salvador, e se tornou um local, uma instituição secular com um corpo clínico muito tradicional. Então, assumindo em 2010 a direção do hospital, o desafio era como fazer a gestão do corpo clínico. Então, na verdade, eu vou falar aqui um pouco mais do nosso projeto de relacionamento com o corpo médico, o que a gente está tentando fazer, e a ferramenta do GPS 2 e M, ela é a nossa ferramenta dentro desse projeto de relacionamento com os médicos, porque nós temos médicos na instituição com dois, três anos de formados, como temos médicos já com 50 anos trabalhando no mesmo local. Então, pensando mais em relacionamento e, secundariamente, dentro desse projeto, a questão do relacionamento e da performance. Bom, esse é o nosso projeto, é um núcleo de relacionamento com o médico. O que a gente tem como objetivo é estreitar o engajamento, alcançar o engajamento do corpo clínico. E por que pensar em relacionamento e engajamento dos profissionais médicos e dos hospitais? Porque a gente está enxergando uma transformação desse cliente, desse consumidor, não são mais pacientes, eu sempre coloco como são, nós temos clientes hoje cada vez mais, e são pacientes cada vez mais engajados, influenciadores, pacientes que decidem, escolhem por hospitais, instituições de saúde, escolhem por profissionais médicos, cada vez mais, consultam o website, informações sobre o profissional, sobre a instituição de saúde e sobre o seu tratamento e procedimento. Ou seja, a gente, dentro das dimensões de qualidade faladas por César, a gente cada vez mais precisa acertar o cuidado centrado no paciente e não os profissionais e a cadeia de assistência. E os médicos trabalham, obviamente, em organizações de saúde, que são instituições extremamente complexas. Nós temos diversas categorias no mesmo espaço físico, trabalhando, nós temos muita tecnologia embarcada nesses locais. E para entregar cuidados de alta qualidade, cuidado eficiente, a gente precisa muito do médico. Apesar do distanciamento, muitas vezes, do profissional médico, ele é ainda, na literatura, o influenciador chefe de qualidade e de experiência do paciente dentro dos hospitais, inegavelmente. E a gente precisa retomar o médico nesse projeto. E é essa a nossa intenção lá no Hospital Santo Sabel, com o núcleo de relacionamento. Só um quadro que eu achei muito interessante desse autor. Em parte, o conflito entre gestores e médicos. Grande parte dos conflitos que eu comecei a perceber, no momento que eu saí do papel de médico para o médico gestor, foi entender que tinha muito conflito entre gestores e médicos na maneira de perceber a vida e perceber o trabalho. Então, algumas condições, sob o ponto de vista diferentes, por exemplo, visão de trabalho. Normalmente, do gestor, do administrador, o trabalho é uma forma de ganhar a vida, mas do médico, muitas vezes, ganhar, viver valores. A lealdade primária do gestor é a organização. Normalmente, o médico está focado no cuidado do seu paciente. Para ele, o mais importante, obviamente, é o seu paciente. Os gestores, normalmente, são formados com uma responsabilidade compartilhada. O diretor administrativo, o diretor comercial, o diretor de ensino. O médico tem uma formação que precisa ser corrigida no banco acadêmico, nas universidades, muito individual. E, muitas vezes, é desafiador fazer com que o médico mude essa mentalidade para um trabalho em time. A tolerância dos gestores para a ambiguidade é alta, para o médico é baixa, na maioria das vezes, sim ou não. O foco no paciente é amplo, dos médicos é estreito, porque o gestor está vendo todos os pacientes internados. Nós, médicos, estamos, normalmente, vendo o universo do nosso paciente. As ações são a médio e longo prazo, o médico a curto prazo. Então, vejam, tem aí um alinhamento que precisa ser alcançado para se alcançar a qualidade das organizações. Portanto, a gente, cada vez mais, vai ter que mudar esse papel do médico herói do século passado para o médico trabalhando numa organização com administradores, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, como um time multidisciplinar. O sistema de saúde inglês, em 2012, eu já vou entrar num tema extremamente importante. Nós estávamos preocupados com o relacionamento, mas nos deparamos lá no nosso hospital com a questão que é uma palavra nova, palavra de origem inglesa, o engajamento. Então, o que é o profissional engajado com a organização? O que é o profissional técnico, o enfermeiro, o administrador e o médico? Esse profissional engajado é o profissional satisfeito com o seu trabalho, motivado a executá-lo bem e capaz de implementar melhorias. Na verdade, esse profissional engajado, ele é um defensor, ele é um advogado da instituição que ele trabalha. Onde ele estiver, ele vai defender aquela instituição como uma instituição de boas práticas. E o médico, obviamente, está inserido nesse cenário. E somente nas últimas duas décadas, o sistema de saúde tem começado a se preocupar com este nível de engajamento do médico. Eu não sei se é a minha sensação, César, mas, quando eu comecei a ver esse material e ler um pouco mais, eu me deparei que, em uma fase da minha vida, como médico infectologista, eu trabalhava em três ou quatro hospitais. E, olhando para trás, eu fico com a sensação que todos eles, para mim, naquele momento, eram iguais. Eu não tinha a sensação de pertencimento, de valor a uma instituição. Para mim, todas eram somente uma estrutura onde eu ia àquele local e prestava assistência aos pacientes internados. Eu não tinha vinculação emotiva com a instituição. E essa é a diferença que a gente quer alcançar. Portanto, o médico engajado, ele é um médico envolvido, de forma emocional, intelectual, com a instituição. E as atitudes dele, dentro da instituição, refletem isso. Ele está preocupado em ter oportunidades de melhoria, de crescimento individual, profissional, e o crescimento da sua organização, da organização onde ele está trabalhando. É ele se sentir pertencendo a essa instituição onde ele trabalha. Só que essa questão do engajamento médico, ela passa por fatores, que são fatores da instituição e fatores do profissional. que eu chamaria de recursos do trabalho, que é a estrutura hospitalar, ou da clínica, ou da unidade de saúde, que vai desde o relacionamento com os administradores até a estrutura de melhoria da organização, a sua condição física, o staff, aonde esse médico se relaciona. Há recursos pessoais, recursos que são do indivíduo, uma posição normalmente otimista que esse médico já tenha em relação ao seu trabalho, a sua relação com as outras pessoas. Este determinante do engajamento médico, a gente tem um poder maior de transformar, nós administradores. Os recursos pessoais, que são a personalidade, o que o indivíduo traz da sua vida, é mais difícil, mas, mesmo assim, é possível com algumas intervenções a gente trabalhar, e é isso que eu vou mostrar em relação ao nosso núcleo de relacionamento. Essa é uma outra publicação importante da Harvard Business, de 2014, que eles colocam os autores quatro valores, quatro dimensões importantes em termos do engajamento médico, da conquista do engajamento médico nas organizações. Respeito, respeito profissional, respeito mútuo, compartilhar propósitos, compartilhar a valorização do cuidado bem feito dentro da organização, dos melhores resultados, o melhor desfecho aos pacientes. É preciso que a gente olhe quais são os interesses individuais daquele médico, o que é que ele tem de perspectiva para a sua carreira. Nós somos uma instituição de grande porte, de ensino, pesquisa, e para um jovem médico começando uma carreira, pode ser que, naquele momento, ele não esteja ainda desenvolvendo pesquisa, mas ele tenha, no futuro, um horizonte de um desejo de desenvolver pesquisa ou ensino dentro da organização. Então, a gente precisa conhecer o interesse dos profissionais. E algo que a gente está tentando agora começar nesse projeto do Núcleo de Relacionamento é tradição no sentido de que o médico perceba um ritual ao adentrar na organização o Hospital Santa Isabel Santa Casa. Não simplesmente, como eu disse anteriormente, mais um hospital que eu vou trabalhar. Então, a gente está, a gente vai mostrar mais adiante, a gente está dando uma conotação de um rito de entrada, passando por uma estrutura física, sendo entrevistado, recebendo a aventar o crachá, normas, rotinas, um cuidado com esse médico que está chegando na instituição e não simplesmente já receber suas orientações de trabalho e se encaminhar para o seu setor. Essa publicação também chama atenção em relação ao que é muito importante do engajamento médico nas organizações e sobre três estratégias. São muito mais estratégias que as organizações precisam ter um olhar. Comunicação, os médicos precisam de várias maneiras serem comunicados do que está acontecendo na organização que eles trabalham. O que é que a gente, normalmente, a gente esquece de envolver o médico, de colocá-lo a par dos rumos do planejamento, das reformas, das melhorias, da estrutura, dos resultados assistenciais. Nós, simplesmente, muitas vezes, queremos o profissional médico trabalhando. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho lá de tentar comunicar. Não adianta escolher uma plataforma para se comunicar com os médicos. Hoje, a gente tenta se comunicar por e-mail, por um grupo específico criado pela Santa Casa de WhatsApp, pela área de trabalho dos terminais do prontuário eletrônico, por jornal institucional, ou seja, uma série de meios para a gente se comunicar e atingir o médico. Existe, obviamente, também uma abertura formal, uma estratégia de estar recebendo os médicos e fazer essa comunicação face-to-face. desenvolvimento e habilidades, escutar o médico, ter a oportunidade de estar com o Ricardo ou com o gerente ou com o assessor médico, falando do seu ambiente de trabalho, dos seus resultados. A gente precisa trabalhar muito essa construção da confiança, não sei se é a minha sensação, mas a sensação de sempre haver uma desconfiança dos médicos com a organização, com o futuro e da organização com relação ao médico, ao seu trabalho e à sua fidelidade. Então, é um caminho aqui duplo, mas esse caminho é construído com transparência, capacidade e resposta. Há um mês atrás, lá no hospital, a gente fez uma reunião com 35 líderes médicos de especialidades, onde a gente pediu que eles pudessem opinar sobre o hospital hoje em relação à administração, organização, staff, unidades. Construímos um paper com mais de 20 oportunidades de melhoria para o hospital e agora, 20 de dezembro, a gente vai ter uma devolutiva para os médicos do que eles trouxeram de oportunidades para o hospital a curto, médio e longo prazo. Então, é uma tentativa de construir esse elo de confiança. Estamos revisando o planejamento estratégico da organização para o próximo triênio e, novamente, as especialidades estratégicas, os médicos foram convidados a participar com gestores, com outros profissionais da administração do hospital no planejamento dos próximos três anos. Novamente, desenvolver objetivos comuns de criar responsabilidade conjunta com nossos métodos, nossos desfechos. aqui, eu diria, pelo menos na nossa realidade, ele ainda é um assunto muito difícil nas organizações e nós estamos iniciando ainda esse trabalho, que é desenvolver lideranças médicas. Normalmente, o médico que ocupa um cargo de líder, ele, muitas vezes, é um bom médico tecnicamente e ele é alçado para essa função de líder de uma UTI, de uma unidade ou de uma gerência ou até diretoria. Mas, não basta, obviamente, competências técnicas para assumir um cargo como esse. Existem outras competências sociais que precisam ser treinadas. Então, o plano futuro aqui é a gente começar a identificar os futuros líderes, mas, não só identificar os futuros líderes, é preciso dar ferramentas a eles, é preciso treinar esses profissionais para que eles possam alcançar a expectativa de lideranças dentro da instituição. Um quadro muito interessante que é a situação atual que nós vivemos hoje nas organizações. Eu acho bem interessante que eu não vejo a base de tantos médicos resistentes. Eu acho que nós temos um grupo de médicos, obviamente, resistentes dentro das organizações, uma pirâmide um pouco menor na pirâmide de cooperadores, de colaboradores e de líderes. Mas nós temos que tentar, ao máximo, gestores das organizações, mudar essa pirâmide para essa conformação. Os cooperadores são médicos que agem de acordo com as normas, rotinas, políticas, protocolos, bundles dentro da organização. Precisamos caminhar com mais colaboradores, incentivando médicos a participarem de comissões, assumirem papéis de liderança dentro das instituições e esses líderes são eles que vão influenciar, adotar e participar e sustentar as melhorias na organização. Então, na verdade, nós precisamos tirar esta base aqui de resistentes ou diminuir, mitigar essa base de resistentes dentro das organizações. Nós fizemos com o lançamento do nosso núcleo de relacionamento, o núcleo foi inaugurado este ano no hospital. Eu não sei, César, se está condizente com a melhor técnica de pesquisa, mas fiz questão de trazer aqui para a apresentação. Nós tentamos adaptar o NPS para avaliar o nível de engajamento dos médicos hoje no Hospital do Santo Isabel antes do projeto do núcleo começar a ganhar força como ele vem ganhando agora. O NPS é um índice calculado para avaliar o engajamento, o relacionamento e a fidelização de clientes dentro do mercado de forma geral de serviços ou produtos. E ele considera, obviamente, de zero a seis detratores, aqueles que vão minar a instituição, sete a oito neutros, aqueles que, de alguma forma, se por algum motivo a gente falhar em algum passo, eles vão abandonar a instituição como consumidores ou como colaboradores e nove e dez aqueles que são os nossos defensores, o que eu falei lá no início, os engajados, os advogados da instituição. Esse índice é calculado por uma conta simples, é o percentual de promotores menos o de detratores e a gente acha o nosso índice por essas faixas aqui. Então, nós usamos a ferramenta, nosso prontuário eletrônico e lançamos duas perguntas aos médicos hoje do Hospital Santa Isabel. Se não a escala de zero a dez, ele indicaria o hospital para um colega médico trabalhar e foram 555 médicos que responderam, eles eram obrigados a responder a pergunta, não conseguia prosseguir no uso do sistema se não respondessem às perguntas. 313 disseram que sim, 178 foram neutros, número grande e também um número grande de detratores que disseram não recomendaria o colega trabalhar no hospital que nós dirigimos. e esse índice, portanto, ficou em 44. Quando nós perguntamos se ele indicaria, que eu peço desculpa, se ele indicaria o internamento de um familiar ou amigo, que eu acho que é uma questão mais crucial ainda, porque eu vou indicar alguém muito próximo para internar no hospital, nós melhoramos um pouco. Tivemos 58 promotores, 182 neutros e 50 disseram que não, 9%, o que deu naquele cálculo uma faixa de aperfeiçoamento. Eu achei muito oportuno essa resposta para mostrar aos outros diretores da instituição que nós precisamos investir no relacionamento com os médicos em estratégias para fortalecer esse vínculo. Então, esse foi o nosso resultado, a partir daí, a intenção é que o núcleo de relacionamento anualmente ele monitore este indicador. Nós temos trabalhado lá no núcleo com essa base de informações para desenhar o projeto, isso é um livro da ANAP, um livro mais antigo, de experiências de relação com o corpo clínico, o manual que eu acho que a maioria de vocês conhecem, o manual de organização do corpo clínico da ANAP e essas duas publicações bastante interessantes com bastante base científica do que se trata a questão do engajamento do profissional médico dentro dos hospitais. O que é que nós temos feito baseados no manual da ANAP até hoje na nossa instituição para melhorar o relacionamento e o engajamento dos médicos? eu ocupo o cargo de diretor técnico assistencial o RT da instituição mas o corpo clínico tem um diretor clínico eleito e tem chefes das 40 especialidades dentro do hospital todos têm oportunidade de encontro com a diretoria e a partir de agora eles vão ter oportunidade de ir em encontro no núcleo de relacionamento médico de forma sistemática para avaliação de indicadores da especialidade e a sua avaliação os médicos fazem parte dois médicos influentes do corpo clínico no conselho técnico do hospital muitos em comissões portarias institucionais sei que a maioria das instituições fazem isso obviamente como estratégia de comunicação como eu disse a vocês a gente usa uma plataforma variada aqui de estratégias mailing feedbacks específicos caravana a Santa Casa da Bahia ela tem um hospital mas tem cemitério escola museu cerimonial e o médico que é contratado funcionário CLT que hoje são 300 aproximadamente eles participam em um dia em um tour pelas unidades da Santa Casa incluindo o hospital que ele vai trabalhar essa caravana há dois anos nós fizemos um treinamento de várias lideranças médicas porque implantamos a filosofia Lean na instituição então os médicos vários foram treinados e o próximo passo agora nós temos compartilhado muitos resultados econômicos financeiros com os médicos mas agora com o núcleo de relacionamento e com a parceria com a 2M nós vamos começar a gerar o feedback de indicadores de qualidade só para mostrar quando desenhamos o planejamento estratégico do hospital há 5 anos atrás estava lá em patrimônio humano na perspectiva de patrimônio humano fortalecer a política de engajamento do corpo clínico do hospital Santa Isabel que hoje são mil profissionais o núcleo de relacionamento portanto dentro da nossa instituição o que antes era uma tarefa de Ricardo receber orientar fazer autorização do cadastro do profissional médico na organização hoje ela passou a ser eu só tenho eu só tenho uma função hoje de autorizar o cadastro do profissional mas toda a recepção toda a orientação do profissional médico dentro da instituição passa a ser do núcleo de relacionamento bem como o feedback sustentado essa estrutura ela tem um espaço privativo que eu vou mostrar uma equipe administrativa de apoio trabalhando com uma profissional médica um registro eletrônico de controle da admissão porque eu me deparei com uma situação seguinte eu não tinha eu não tinha mais arquivo um prontuário de todos os profissionais médicos da casa dos residentes que são 140 aos profissionais como eu disse com 50 anos na instituição não tenho mais condição de arquivar papel informações o máximo que eu tinha era do sistema operacional uma folha de admissão de cadastro do médico mas e as informações ao longo do tempo de melhoria de orientações ou até de advertências de queixas nós não tínhamos mais então a intenção foi também criar dentro da estrutura por isso que o doutor César falou com o João Valdo que um pleito que eu fiz para eles é que na estrutura do GPS tenha um local para a evolução desse profissional e aí obviamente também a avaliação software de avaliação de performance dentro do núcleo essa é a nossa estrutura física nós somos um hospital muito antigo são 125 anos no local onde nós já estamos mas adaptamos essa estrutura física como um consultório é o consultório do médico pode passar então nós temos uma recepção aqui ficou meio escondidinho mas essa pastinha é uma pastinha que nós estamos entregando ao médico quando ele entra na instituição para dizer olha doutor aqui o senhor está recebendo dois dois jalecos do trabalho o seu crachá o senhor está recebendo as normas orientações dadas por um médico face a face nosso médico passa as orientações ao profissional entrega a ele um pendrive com todas as orientações normas rotinas regulamentos institucionais essa é a nossa equipe de trabalho do núcleo de relacionamento comunicação como eu disse nós fazemos a comunicação hoje pelo whatsapp então tivemos um esforço grande é isso que eu falei do médico não se ver na instituição eu luto ainda para que os médicos estejam dentro do hospital com o jaleco do hospital que ele está trabalhando com a identificação profissional e o crachá e isso a gente tem sido uma luta transformar essa cultura pelo menos no nosso estado não sei em São Paulo em outros próximo os objetivos do núcleo estou acelerando um pouquinho por conta do tempo é aumentar a satisfação e engajamento do médico com o hospital nós queremos que o médico que esteja trabalhando no nosso hospital diga este é o hospital de minha referência eu posso até trabalhar em outros mas o hospital que eu lembro que eu tenho como referência é o hospital de Isabel a gente quer compartilhar a gente quer que ele desenvolva a carreira dele na instituição e obviamente a gente quer compartilhar a melhoria contínua da qualidade assistencial secundariamente secundariamente neste canal o médico ele pode ter atendimento a suas informações com o corpo administrativo sobre eventos seminários seus honorários eventos da Santa Casa várias outras informações é um canal permanente de comunicação ele funciona de 8 às 17 horas nós vamos com certeza melhorar já estamos tendo percepções muito bacanas de como o médico se ver valorizado com essa estrutura no momento da sua admissão na instituição e eu confio particularmente que nós vamos resolver muitos problemas de normas de adesão a protocolos institucionais porque isso é dito claramente também como solução que isso consta no contrato feito com os médicos no momento que ele é admitido porque também é preciso dizer ao médico no momento da admissão que a não adesão às rotinas e normas pode impactar a não celebrar uma renovação do contrato próximo então nós fazemos todas essas ações no acolhimento do médico no fluxo de contratos ele tem lá uma fonte de comunicação de informações de convênios de eventos nós vamos fazer a avaliação de performance com a ferramenta da 2M e nesse momento como o projeto é muito novo na instituição nós estamos tendo o cuidado que estamos pilotando a avaliação de performance com apenas duas especialidades especialidades pequenas que tem quatro profissionais para a gente entender o que pode haver de falhas de necessidade de estruturação do nosso projeto ele ainda não está em toda a organização vai ser oportunidade também porque às vezes a gente esquece de perguntar ao médico como ele vê a instituição que ele trabalha então a partir daí a partir do núcleo o médico ele também vai avaliar como eu mostrei na pesquisa o nível de engajamento dele eu vou começar a ter anualmente essa avaliação bem como ele vai responder como ele está enxergando os diversos setores ou corpo funcional da instituição inclusive a própria administração do hospital Santos Abel nós estamos usando obviamente a ferramenta do GPS pode passar a gente faz avaliação sistemática como o César colocou das quatro dimensões aproveitamos a maioria de indicadores hoje que são de consenso na maioria dos hospitais são mais de mil médicos mas estamos pilotando o projeto com especialidade clínica e uma especialidade cirúrgica um dado importante de comunicação de engajamento de confiança antes de começar esse projeto lá no estado eu apresentei o projeto a assembleia do corpo clínico do hospital e fiz questão de ir ao conselho regional de medicina do estado da Bahia apresentar o projeto obviamente me preparando para eventuais resistências ou problemas o que de hipótese nenhuma houve pelo contrário eu tive feedback muito positivo de que era o momento de começar a transformar nessa cultura pode mais uma vez nós estamos avaliando os pacientes nessas dimensões de estrutura eficiência efetividade de experiência os indicadores pode passar por que escolher a 2M por essa experiência de oito anos atrás ter conhecido César e ter conhecido já o trabalho que vem sendo feito e hoje o número de organizações que já estão aderidas pode passar pode passar lá nós escolhemos na dimensão efetividade média de permanência taxa de mortalidade cirúrgica reinternações clínicas em 30 taxa de reinternação cirúrgica em 15 dias na eficiência assertividade de alta de acordo com o plano terapêutico movimento no centro cirúrgico um gargalo para a gente lá o horário de alta então é uma campanha nossa sempre a saída antes das 10 horas da manhã e a alta médica até 10 adesão ao protocolo de profilaxia cirúrgica 20 anos trabalhando na instituição infectologista e a taxa de adesão ao protocolo ainda é de 80% então é preciso de um esforço ainda para adequação e avaliação do currículo e na experiência do paciente o núcleo como essa informação não vem da integração do GPS com o nosso sistema operacional a gente está ligando para uma amostra de pacientes daquele médico e fazendo uma entrevista baseada no NPS como ele avaliou o trabalho do médico a cordialidade a comunicação do profissional e essa nota dada pelo cliente novamente vai para o sistema e aí ele faz o cálculo indicador do médico esse é só um quadro do monitoramento dos médicos acho que cheguei ao fim acredito muito nessa frase de Aristóteles que só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar a busca da excelência deve ser um objetivo e sim um hábito porque há sete anos atrás confio muito a gente começou a fazer aos poucos aos poucos não tínhamos nada e hoje eu vejo um horizonte muito grande dentro da instituição confiando como médio confiando cada vez mais no relacionamento entre os profissionais e as instituições obrigado então conforme o combinado anteriormente nós temos um tempo aí para pergunta para o doutor Ricardo vocês gostariam de fazer alguma Ricardo João Luiz Rio de Janeiro um dos pontos que mais costuma acontecer choque entre o corpo clínico e a gestão costuma ser choque com a supply chain cadeia de suprimento e quanto mais complexo é a atividade maiores são esses choques e eu estou falando não estou falando em nada digamos assim fora do do politicamente correto estou fazendo dentro da da compra corporativa da avaliação de valor que se imprime aquele valor para a atividade em relação a material tanto na área cirúrgica como em algumas linhas de cuidado clínico como a diálise eu queria saber e esses choques eles eu tenho a sensação de que eles têm se tornado cada vez mais frequentes e eu tenho uma percepção pessoal de que isso é uma área de desgaste de aumento da desconfiança entre corpo clínico e gestão como é que você vê isso daí? olha o que a gente tem feito de estratégia eu concordo que isso é um desafio mas o que nós temos feito cada vez mais é colocar o médico neste como auxiliar com um médico com uma pessoa importante profissional dentro das comissões e das das decisões então em vez de afastar o médico a gente está tentando aproximá-lo do poder de decisão seja a incorporação tecnológica até a compra de um equipamento nós temos ido à base do corpo clínico ouvir se compra determinado aparelho da marca A, B, C ou D obviamente a decisão não é unicamente dele bem como na opção de toda a cadeia de abastecimento do hospital então é desafiador a gente deixa claro tem procurado deixar claro normas rotinas a Santa Casa este ano lá na Bahia criou uma estrutura de compliance a parte da diretoria executiva do hospital então qualquer ocorrência qualquer problema existe um canal aberto de denúncia todos os médicos hoje são contratados seja pessoa física ou suas empresas de pessoa jurídica de prestação de serviço ou seretistas mas eu confio muito que a gente se houver essa aproximação do médico percebendo e ele se engajando com a instituição percebendo as dificuldades o cenário do hospital a gente consegue um alinhamento de propósitos eu tenho na organização que trabalho visto o contrário se eu olhar para trás meus problemas de discussão com médicos e de precisar de que eu fizesse a intervenção eu tenho assistido uma redução dos conflitos nesse momento eu começo a ver o médico se alinhar mais aos objetivos da instituição sem problema Saulo eu sou diretor técnico do hospital da PUC do Rio Grande do Sul e lá por ser um hospital universitário também uma instituição muito tradicional uma universidade muito forte uma escola de medicina agora então um curso de medicina muito forte sempre há uma certa dificuldade que eu acho que resume muito bem naquele quadro que tu trouxeste lá no início aliás parabéns pela apresentação e pelo trabalho a gente está trilhando e tentando seguir um modelo semelhante lá no hospital a gente vê uma dificuldade muito entre o médico que faz sua clínica e tem um foco no seu paciente e aquele médico que nos inclui que migrou para a gestão e começa a ter um olhar mais sistêmico e tentar entender o hospital como um todo e ver todos os pacientes e nós que atendemos também sistema único de saúde ver o sistema como ele realmente é que é um sistema isso a gente tem sido muito feliz em Porto Alegre porque temos uma Secretaria de Saúde atualmente que consegue trabalhar como um sistema com os hospitais a minha questão é o seguinte como fazer essa transição do fazer o médico do corpo clínico que atende o seu paciente entender que aquele paciente que fica um dois dias a mais prejudica todos e prejudica ele mesmo porque ele em algum momento vai deixar de atender menos pacientes porque ficou com o paciente internado mais tempo e assim por diante em toda essa avaliação tanto da qualidade assistencial quanto nesses critérios que também impactam na qualidade assistencial como alta o que vocês têm feito para fazer esse médico entender a importância Perfeito o que nós primeiro nós confiamos muito do que virá com a avaliação de performance mas na nossa estrutura hoje o que nós fizemos praticamente também uns sete anos atrás eu confio muito Saulo no feedback pessoa a pessoa então quando eu citei ali o exemplo do controle de infecção a CCH estava gerando indicadores de determinada especialidade adesão da ortopedia e publicando para o chefe da ortopedia ok mas o chefe da ortopedia muitas vezes ele novamente ele não tem um ferramental ele não tem tempo ele não está dedicado a função desse papel muitas vezes de médico e de gestor ele é um representante da instituição então o que nós temos trabalhado de forma geral seja no escritório da qualidade seja na CCH seja na própria diretoria técnica é o feedback médico a médico quando você falou do tempo médio de permanência nós adotamos um modelo lá na Santa Casa que hoje eu tenho três médicos quatro supervisores eles não entram no processo essencial eles não assumem nenhum paciente eles são os meus olhos na operação então eles foram treinados alguns deles fizeram treinamento em lim então qual é a função de um médico já com alguma ascendência sobre o corpo clínico a função dele é vislumbrar gargalos no fluxo de assistência ao paciente e ele faz a intervenção com o médico não vai subir a informação para que Ricardo faça o contato com o médico não dali mesmo do posto de enfermagem da unidade ele liga para o médico se identifica pode até ser uma questão não médica pode ser uma questão administrativa uma autorização de um OPME de um procedimento nesses casos ele também já faz interação com a diretoria comercial ou administrativa então eu confio muito em resposta muito objetiva é um trabalho longo não há uma receita para que de uma hora para outra os médicos estejam antenados a essas questões administrativas a eficiência o senhor pediu que nós fomos formados numa visão de eficácia de eficiência muito pouco mas isso aí é uma construção a meu ver que precisa de outras estratégias inclusive no banco novamente de formação acadêmica mas internamente o que a gente tem feito é isso e é muitas vezes o que ganha consistência é quando você começa a mostrar ao médico o que isso pode derivar de problemas para o seu paciente uma permanência maior e custos então para alguns casos que tiveram um fluxo muito ruim na instituição e a gente também atende o SUS uma coisa que impactou muito foi a gente levantar o custo daquele atendimento o que eu recebi da tabela do sistema único de saúde mostrar ao doutor então foi uma forma de sensibilizá-lo a que eles comecem a perceber como a decisão dele a agilidade ela é impactante no andamento no futuro da instituição a gente queria fazer uma entrega na verdade